Olá, meu nome é Fernando, estou aqui para contar um pouquinho do projeto desenvolvido aqui pelo Centro Universitário de Patos de Minas, com apoio da FAPMIG e com os recursos da FAPMIG. Esse projeto é um projeto de apoio ao núcleo de inovação e tecnológica do nosso centro universitário e ele teve como principal objetivo exatamente promover, apoiar e gerir atividades voltadas para a transferência de tecnologia e a proteção intelectual no âmbito do centro universitário. Não somente do centro universitário, mas de toda a comunidade de Patos de Minas. A equipe responsável por esse projeto, ela foi composta pelo senhor Milton Roberto Castro Teixeira, que é o reitor do Centro Universitário, tem formação na área administrativa. Por mim, Fernando Dias da Silva, coordenador do curso de Engenharia Química e com uma formação voltada para a área tecnológica. Pela senhora Lilian de Cássia Oliveira, que é a gerente da nossa incubadora de empresa que participou ativamente do projeto. Pela Cassiana Luíza Pedrali, que é engenheira de produção e contribuiu com toda a parte de gestão de projetos. E, além disso, na equipe estavam duas bolsistas contratadas a partir dos recursos oriundos desse projeto, recursos da FAPMIG. Foi a Lina e Débora Cacheta, que é graduada em Direito, e a Gabriela e Alves dos Santos, que é graduanda do curso de Direito. Bom, o que a FAPMIG ofereceu? Ela ofereceu uma bolsa de iniciação científica, ela ofereceu uma bolsa de gestão de tecnologia e ciência, que foi utilizada pela Eline, sem contar o custeio para capacitação do pessoal. Esse custeio foi extremamente relevante, que permitiu a evolução do nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação a partir do momento em que os participantes do projeto puderam participar de eventos da ProTec, eventos como o CASE, como a Affinity, como o CITS, eventos que impactaram diretamente na formação das pessoas envolvidas. Bom, a partir dessa formação adquirida, dessas novas expertise absorvidas, foi possível realizar 15 atendimentos voltados para a proteção intelectual, foram protocolados junto ao INPI 4 pedidos de registro de marca, além de um pedido de patente. Sem contar, como eu disse anteriormente, a possibilidade de treinamentos, de desenvolvimento dessas expertise adquiridas em outros colaboradores. Temos que fazer um agradecimento todo especial à FAPMIG, o quão relevante é essa questão do investimento público no setor privado. Graças a esse investimento, possibilitou o nosso núcleo de inovação tecnológica, não somente o seu desenvolvimento enquanto departamento dentro da instituição, mas também em todo o nosso ecossistema de inovação. E, lógico, impactou toda a nossa cidade, partes de Minas e região. Então, fica um agradecimento todo especial à FAPMIG. FAPMIG.